Bom pessoal, hoje nós estamos em uma das vinhas mais conhecidas e mais importantes no mundo, que é, obviamente, nada mais, nada menos que a vinha Conte o Touro. Ela está aqui em Santiago, na comuna de Pirque, ou seja, no campo chileno, mais no vale, mais propriamente dito no vale de Maipo. E é uma vinha muito importante, muito tradicional. Hoje é uma das maiores do mundo, se não me equivoco, a segunda maior do mundo, porque, obviamente, eles estão já em outro nível, né? Vou compartilhar com vocês um pouquinho desse lugar, para que a gente possa vir junto, ok? Quando a gente chega com o pessoal aqui na Conte o Touro, essa é a entrada principal, eles reúnem os grupos aqui, e os grupos saem, se dividem para fazer os tours, de acordo com o tour que a pessoa tenha comprado. A gente aqui nesse setor tem o que a gente chama de setor de bodegas, de restaurante, né? Lá no fundo dos toaletes. Então, quando o pessoal chega, essa é a vista do ponto de reunião, eu diria, né? Aqui no meio, a gente tem a entrada da loja, lá na frente a entrada do restaurante. E quando o pessoal faz o tour, eles fazem por essa parte externa, começando por aqui, onde tem esse portão, fazem toda a parte do jardim, fazem a parte das bodegas, ou seja, a parte interna, e depois terminam o tour aqui e liberam o pessoal para comprar na lojinha. Enfim, o ambiente é super gostoso, o restaurante é muito bom. Então, o pessoal, 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 o pessoal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL